Alô, amassada bonita, povo de Deus, galera abençoada aí, ó, eu sou o Renan Amigalier, vou te fazer um vídeo aí pra vocês aí, vamos começar mais um dia aí, tá eu, meu parceiro, entra aí, tá eu, quem tá filmando hoje, vem pra filmar pra nós aí, nós estamos trabalhando aí, estamos parando o maíro aí, uns erradinhos por cana aí, a dona Rúbia tá fazendo remédio aí, eu tô parando bastante, mas vamos pegar um aí pra fazer um remédio aí, mostrar pra vocês como é que é aí, beleza? Vamos trabalhar, gente. Boa, cabrão. Boa, cabrão. Boa, cabrão. Boa, cabrão. Boa, cabrão. Boa, cabrão. Vamos lá. 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 da gente, no dia a dia da gente aí, o passo a passo é basicamente esse aqui, ó. Vou jantar, tá recebando aí, a gente vai ver ferroverca, a experiência crescida, 5 dias de ferroverca. Bata-manta lá, né? Aqui é o celular, 1 ml, 1 ml, 1 ml de ectomax, tem uns irmãos aí falando que triplica 2 aí, no outro vídeo que a gente colocou aí, mas a gente faz 1 ml, acho que é 1 para 50, a gente faz 1 ml sobre pele, ó. 1 ml para 50 kg, né? Agora a gente passa, ó, recém-nascido a gente passa. Esse aqui, já caiu o embigo, ó. A gente passa o embicura, ó. Certo, dá uma limpada primeiro, passar o embicura para dar uma olhada. Ó, passa o embicura nele, ó. Agora eu vou mostrar aqui o passo a passo da tatuação. Na orelha direita, a gente põe, ó, que é os números, ó, mostrar para vocês aqui, ó, a numeração da tatuação. Essa vaca é 4, 7, 5. Aí, ó, a gente põe, ó, pegando aqui por baixo, ó, sempre da direita para a esquerda, o número ao contrário, ó, para você, ó, ó, vou pegar aqui, ó, ó, 7, 5, ó, posição aí, ó, 4, 7, 5. Agora, a gente faz na direita, o número da vaca, passa o bisnaga primeiro, ó, passa o bisnaga praticamente assim, ó, segura firme a cabeça dele que ele vai pular, ó, o básico é esse aqui, ó, ó, vou desfregar, agora você dá uma esfregada assim, ó, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, consegue ver aí, ó, ó, ele vai carregar pra sempre, ó, toda a vida dele, ó, 4, 7, 5, beleza? Agora, na orelha esquerda, na orelha esquerda a gente põe, data de, ó, mês e ano de nascimento, também passa o bisnaga, no outro, no outro atuador já fica a data também, que a data é a mesma, os outros fizeram tudo, pegou lá, colocou, massageia, fica até o ciclo da vida dele, né, ó, dá pra ver, ó, zero do 20 ao mês 10, 2020, agora a gente tem, pra ele ser macho, é tatuar, é, picoteado na orelha, na ponta da orelha, direita, ó, dói um pouquinho, mas é a identificação da fazenda, né, a gente tem que fazer, ó, aqui, agora a gente solta ele, solta ele, mas é um bezerrão bonito, dá a carne pra nós, né, tá louco fazendeira, bonito mesmo, é um macho, nasceu ontem, toma uma lacada aí, toma uma lacada aí, e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Tchau.